Chegando ali pro Resetar, conseguiu o drible, o Resetar botou na frente, tá na cara do gol, liberou na segunda trave, lá dentro! Gol! Da República Tcheca! E é do cara, né? Do Seidler, na jogada do Resetar, pro Seidler finalizar. Estamos cantando a pedra aqui desde o início, olha aí ó. Seidler joga pra rede! Abre o placar na decisão, a República Tcheca! 1 para a República Tcheca, 0 Brasil, assina Seidler, assina, que o gol é seu! A decisão do Grand Prix, ó o Ferrão, puxou é agora, bateu lá dentro! Gol! O do Brasil! Ferrão, do jeito que ele gosta, recebendo, girando, canhota, fuzilando o goleiro! O Brasil empata o jogo, tudo igual, olha a canhota poderosa do Ferrão, bota na rede! Um para o Brasil, um para a República Tcheca, de novo, pra você curtir vários ângulos, assina, Ferrão! Assina, que o gol é seu! Tudo igual o Marcelo Rodrigues na final! É, cara, é brincadeira, né? O Diego também tá voando. Parece que vai acontecer o mesmo no segundo tempo. Olha o Pito, perdeu, contra-ataque da República Tcheca com o Resetar, já passou no 2 contra 1 lá dentro! Gol! Da República Tcheca! Lucas Resetar, de bico, chute na gaveta! A República Tcheca tá na frente de novo e o Resetar tomou a bola, ele fez tudo, né? Ele tomou a bola, trombou com o Ferrão, se deu bem, deu de bico no ângulo! Tá na frente de novo a República Tcheca! Dois para a República Tcheca, um Brasil! Vamos assinar, Resetar, assina que o gol é seu! E aí, Marcelo? É um jogador aço, né, cara? E... Tá dentro! Gol! Gol do Brasil! Na falha do Seidler! O craque do time da República Tcheca falha! E o Gadeia não perdoa! Chega bicando! Tá aí de novo o lance, ó! De bico! Bola reta! Fundo do gol! O Brasil empata a decisão! O Brasil deixa tudo igual na final! Assina, Gadeia! Assina, Gladiador! Assina que o gol é seu! Contra-ataque, a República Tcheca responde! E raça do Dieguinho na roubada! Quatro contra um! Pintou, Leandro Lino dominou, bateu lá dentro! Gol! Leandro Lino, Leandro Lino, o Brasil vira o jogo! O garoto virou! Entrou e fez a diferença! Leandro Lino joga pra rede! O Brasil tá na frente! O Brasil na frente! Pela primeira vez na decisão! Três, Brasil! Dois, República Tcheca roubada! Incrível do Dieguinho! E o Leandro Lino, de perna direita, joga pro gol! O Brasil tá na frente! Leandro Lino assina! Assina que o gol é seu! Levou um a zero, empatou, dois a um, Ferrão lá dentro! Gol! Do Brasil! E um golaço do Ferrão! No estilo pivô raiz, dominou, girou, bateu, pimba! Gol do Brasil! Ferrão com a número nove! Perna direita, ela ainda toca na trave! O Brasil amplia na decisão! Chega ao quarto gol! Pisou, puxou, bateu lá dentro! Assina, Ferrão! Assina que o gol é seu!